Muito bom dia, Paraíba! Um homem foi assassinado na manhã de hoje na cidade de Conde. Olha só essa imagem! Já no começo do Correio Verdade, essa notícia pra você. O suspeito, que foi preso em flagrante, usou essa arma. Uma faca de mesa pra cometer o crime. E eu tô ao vivo com o David Martins, que vai trazer mais informações sobre esse caso. Bom dia, meu irmão, é com você. Oi, Paulo Neto. Pois é, meu amigo, eu tô aqui no Conde, tô aqui na delegacia da cidade, porque o procedimento tá sendo feito aqui. O crime aconteceu perto das 10 horas da manhã, ao lado da Feira Livre, e também no espaço que pertence ao mercado público aqui da cidade. Um local bastante movimentado, tinha muita gente no local. Foi quando esses dois homens entraram em luta, começaram a brigar. Um deles estava armado de faca, só que o outro conseguiu tomar essa faca e atingiu ele com um golpe no pescoço. Esse golpe foi fatal. Ele perdeu muito sangue no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas ele não resistiu e morreu na frente de várias pessoas. Um policial militar, que trabalhou de ontem pra hoje, tava saído do serviço agora de manhã, ia passando. Viu aquela movimentação, percebeu o que estava acontecendo, viu o assassino fugir do local, houve a perseguição, e esse policial militar de folga, policial aqui da primeira CIPM, um sargento, não hesitou, foi atrás e conseguiu prender o suspeito. A faca usada no crime foi deixada no local, e agora eu tô aqui na delegacia, porque o homem preso foi trazido pra cá, o corpo já foi levado do local, a polícia tá averiguando aí as circunstâncias, que tudo isso aconteceu. Há uma tese de legítima defesa por parte do autor, do homem que matou o outro lá no local, e tudo isso tá sendo apurado aqui. O que se comentou lá na área é que a vítima, que é um homem identificado com o nome de Joelson Ferreira de Oliveira, mais conhecido aqui como Negão, ele costumava agredir o suspeito, o Tiago, o Tiago Ferreira de Sousa, que foi o que matou. E ele costumava bater no Tiago, e o Tiago hoje, mais uma vez, teria apanhado, e durante essa briga, durante essa confusão, tomou a faca e esfaqueou o Negão, que morreu no local. Então essa é a primeira informação sobre tudo isso que aconteceu. O Tiago tá preso, ele tá ali, ó, ali é a carceragem aqui da delegacia, a gente não tá autorizado a se aproximar, mas ele foi preso e tá ali naquela carceragem, e o policial militar, que eu te repito, de folga, em um ato de extrema bravura, conseguiu realizar a prisão, tá sendo ouvido agora aqui pelo delegado, e tudo tá em pleno andamento. Paulo Neto, eu vou voltar com você, aí em João Pessoa, vou continuar aqui no Conde, e daqui a pouco eu te chamo pra gente trazer outras informações sobre esse caso que movimenta a área policial aqui no Litoral Sul. É com você, Paulo Neto. Tá combinado então, David, você fica por aí, apurando mais detalhes, tá? Buscando novas informações, porque, de fato, da forma com que David acabou de trazer as primeiras notícias, dá a entender que o homem que já sofria agressões, dessa vez iria sofrer uma nova agressão, a vítima estava com a faca, aquela faca estava com a vítima, e ele conseguiu tomar da vítima, e a esfaqueou no pescoço, tá? Já, já a gente volta com esse caso ao vivo, no Correio Verdade. E aí